Era uma vez uma linda floresta, onde vivia um coelho chamado Peter, com um casaco azul e sem calças. Entrem à vontade! Ainda temos o jardim! Seguivam-se do que quiserem! Espera, não tentaste já comer-me? Mostra-me os dentes. Faz como eu, assim. Eras tu, eras! Eu sabia! Como é que estás? Foi bom ver-te. Conhece o coelho? Maior do que a lenda? Antelota! Agora sim! Temos festa! Não me lembro de uma única coisa que possa estragar a nossa festa! O MacGregor vem aí! Escolam-se todos! E aí Oi! Ah! 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 Só para abrir o apetite Peter Rabbit Félix pisca, pisca Encandeado Nos cinemas Páscoa 2018